Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui na sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã. Quero deixar aquele abraço caloroso, apertado, ao nosso querido Éder, que sempre produz conosco aqui o programa, este Momento de Fé, aos comunicadores da Grande FM, aos Terjinho, a toda a equipe da Grande FM, ao Ezequiel Gonzalez, ao nosso querido Mauro, diretor da rádio, e a você que nos acompanha também, ao Diácono News, sempre aqui conosco, dividindo esta plataforma aqui conosco. Hoje, Mateus capítulo 5, versículos 4 a 6, diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus está dizendo aqui que é bem-aventurado o que chora. Parece uma contradição, é como você dizer assim, feliz o que chora, ou felizes os que choram. Normalmente, nós entendemos que quem chora está triste, não feliz. Então, a bem-aventurança do choro. Qual é a bem-aventurança do choro? Jesus diz aqui, porque os que choram serão consolados. Esse choro aqui é o choro do arrependimento. É o choro do acerto da vida com Deus. Aquele que acerta a sua vida com Deus, ainda que ele chore, ainda que os seus pecados, as suas transgressões, que geram mal à sua alma, que geram tristezas à sua alma, ainda que este choro seja o choro daquele que confessa a Deus os seus pecados, Jesus diz que há uma bem-aventurança neste choro, porque eles serão consolados. E não será consolado por um pai, por uma mãe, por um esposo, por uma esposa. Não. Serão consolados pelo Senhor. Deus é o Pai de toda consolação. E é Ele que trará consolo e graça ao coração daqueles que choram. O choro do arrependimento. Jesus diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende e chora, este choro do arrependimento, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Então é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, este mundo, Ele prega uma mentira para você que me ouve agora de manhã. Ele fala assim, os espertos, o mundo é dos espertos. Não é assim que nós ouvimos? O mundo é dos mais espertos. Olha que contradição. Jesus está dizendo aqui, olha, o mundo é dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que descansam com mansidão o seu coração em Deus, que se refugiam em Deus, que não ficam correndo atrás de fazer justiça com as próprias mãos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os afoitos morrem precipitadamente. Aqueles que não são mansos vivem atropelando a vida, atropelando as pessoas. E muitos morrem no seu apavoramento, seja no trânsito, seja numa discussão, seja no seu temperamento. E os mansos herdam a terra. Então vale a pena ser esse manso, aquele que não fica procurando confusão com o vizinho, com o amigo, com o colega. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o texto diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas não é a justiça com as próprias mãos. É a justiça do reino de Deus. Aquela justiça que tem todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, que é a justiça do Calvário, a justiça de Cristo lá na cruz, é aplicada ao seu coração. E ele, então, é dito aqui, que ele será farto, ele terá o seu coração saciado. Que Deus te abençoe nesta manhã e faça de você um bem-aventurado, uma bem-aventurada na presença do Senhor nosso Deus. Amém.